Chua Zero! Sejam muito bem-vindos ao ChuaCast, este podcast em parceria com a Live Sports. Eu sou a Gabi Neves. O Agra, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, obrigado pelo convite. Jovanone, estamos juntos. Gabi, obrigado pelo convite. Estamos aqui, né? Falando de basquete. Virei comediante devido à falta de talento e esforço no basquete. Acho que mais esforço, né? Mais esforço. Talento até tinha um pouco. Faltou a coisa do esforço e comprometimento, de fato. Ah, então eu já vou aproveitar, então, já que você falou, como é que o basquete entrou na sua vida, né? Porque a gente sempre, os nossos convidados aqui, tem sempre alguma coisa a ver com o basquete. Mas você jogou. Eu joguei, eu joguei, eu joguei. Então, como é que entrou o basquete na sua vida? Antes, o meu basquete sempre teve na minha vida por causa da família, né? Do meu avô, né? Newton Agra, né? Foi um dos primeiros hábitos internacionais do nosso país. Um hábito respeitadíssimo, inclusive. E meu tio, Eduardo Agra, né? Seu companheiro de ESPN também. Então, o basquete sempre teve muito presente, assim, na vida. Meu pai era o único da família que não jogava, não gostava de basquete. Meu pai também sempre foi perna de pau pra jogar futebol. Nunca foi bom com esporte. Mas, como tinha essa... O meu avô, meu tio, o basquete tava muito ali, preso, muito inserido ali o tempo inteiro. Começa a gostar, começa a assistir. E aí, daqui a pouco, em verdade, eu comecei a treinar, né? Eu comecei a jogar lá em Brasília ainda, quando eu era moleque. Jogar na bebeira, o bebê foi pro vizinhança. E aí, depois que eu mudei pro Recife, de onde é a família toda, né? Eu nasci no Brasil, meu pai bancário. Aí fui jogar no esporte clube do Recife, aí joguei na escola, joguei na Universo. E aí foi... Aí foi, né? Joguei na Universo também. Joguei na Universo também. Que da hora. Joguei, joguei no Tupim, joguei no Tupim. Bom, você jogou no esporte, mas aí eu sei que, né, no Recife, tem uma grande rivalidade ali. Não são dois times só, não. Tem três, né? Tem três, né? No esporte, tem o Santa e tem o Náutico. Qual que é a paixão? É o esporte, é o esporte. Não tem como. É rubro negro e é isso aí. Agora, a rivalidade mesmo, assim, no basquete não tinha muita, não. Porque o Náutico, eu lembro que eu passei oito anos sem perder pro Náutico. Seguido. Desculpa aí, pessoal, óbvio e rubro, mas realmente a gente não tinha o que fazer, não. Era taca em casa, taca na casa dos outros, não tem conversa, não. Vinha jogar com nós, era pra ir pra casa chorando, não tinha conversa. Não tem... O Náutico foi meu cliente, por muito tempo. Maravilha. Mas aí, depois, um pouco tempo depois que eu saí do esporte e tal, o Náutico foi organizado no time, a diretoria toda foi reestruturada, então eles investiram mais no basquete e aí eles montaram um time mais forte, jogaram os restos e tudo, então aí o Náutico deu uma melhorada boa, mas principalmente nos anos que eu joguei no esporte, realmente foi só... Alegria. Só alegria, só taque, terra na cabeça, é toco, pegando o povo na tabela, né? Que isso, gente, temos imagens disso? Bom demais, bom demais. Que isso? Eu acho que se bobear, eu tenho uns HD que tem uma imagem boa lá, tá? Maravilhoso. E aí, foi isso, o basquete sempre foi uma paixão minha, assim, eu passei um tempo sem conseguir, assim, ver, porque eu meio que eu parei de jogar, eu já tinha meio que dado uma largada de mão, assim, um pouco, que eu meio que ia jogar nos Estados Unidos, assim, a ideia era essa e tal. E aí, meu tio tinha uns contatos lá e tal, então ele tava meio que vendo isso aí pra eu ir quando eu era moleque e tal, porque eu tinha uns 15 anos pra ir pro high school lá e tal. E aí, eles tavam meio que vendo isso aí pra organizar, pra fazer e tal, e aí eu fui dar a entrada no meu visto, que eu ia jogar em Lubbock, no Texas, lá, meu tio tava em contato com um amigo dele, o Larry, que é um grande amigo dele lá aqui, sabe que é o Larry? E aí, a vez saiu, ele falou, não, então vai vendo logo, vai tirando o seu visto, que aí depois a gente aplica pro visto o estudante e tal. E aí, eu dei um azar violentíssimo, porque eu dei a entrada pra minha aplicação do visto dia 25 de agosto de 2001. Ai, não! Aí, meu visto foi negado por motivo de segurança nacional, Homeland Security, né? Aí, 10 anos de gancho pra eu tentar tirar de novo. Jura? Porque foi segurança nacional, né? Meu visto foi negado pelo alerta laranja, né? Mas ninguém teve. Ué, mas... Mas... É gancho automático? É gancho automático, aí você pode recorrer, o caralho e tal, mas aí como eu fiquei meio frustrado, eu também não tinha ido pra lá, então aí não fui atrás, não recorri, mas acho que se eu, nesses 5 anos, tivesse recorrido, falava, vê só, eu sou aquele editoria, aí os caras acham que... Mas na hora eles tomaram esse gancho e todo mundo tava com o visto em análise e o ganchinho era 10. Aí eu também não fui atrás, nesse momento eu meio que dei uma... Um assim, sabe? Uma... Uma abrochada. É, é. Eu fui jogando ainda, joguei até os 22, né? Aí... E você parou porque... Eu parei por lesão. Por lesão. Eu tive uma lesão seríssima no pé esquerdo, foi... Mais ou menos no tipo da lesão do Paul George, eu caí, só que a minha foi no pé, né? Eu caí com o pé embaixo da tabela e na quina, assim, aí ele... Eu fiz duas cirurgias no pé, foi horroroso, foi bem... Mas foi aí que eu achei a comédia, então foi... Ah, que ótimo. Foi legal, aí entrei pra comédia e me apaixonei total. Agora esse tempo aí, cara, depois dessa lesão aí, foi, cara, você que é atleta sabe, lesão é um dos piores momentos, o pior momento da vida do cara, o cara, porra, tu fica numa cadeira de roda em casa, olhando pra cima e fala, será que eu vou voltar igual? Será que eu vou voltar? Será que eu não vou? E aí, quando eu fiz a segunda cirurgia, que o médico falou, ó, cara, realmente não tem como, você tem aí um tempo de esforço máximo aí, de coisa de 20 minutos, depois você vai começar a se sentir dor, entendeu o ligamento e tal. E aí, quando eu soube que não ia jogar mais, eu não conseguia mais assistir, cara. Eu passei uns... Cara, eu passei uns 5, 6 anos, assim, que passava NBA na TV, eu tinha vontade de chorar, eu... Não era nem raiva, eu tinha tristeza, eu tinha vontade de chorar, mudava de canal. E aí, levou um tempão pra eu começar a ir, sabe... Assistir de novo. Assistir de novo e tal, e aí, depois pegar uma bolinha, descer, dar uns arremessosinho, entendeu? E aí, levou um tempo, foi quando eu fui mudar pra um apartamento que tinha uma tabela embaixo, assim, aí, vez ou outra, eu tava escrevendo meus textos. Quanto foi isso? Que eu fui voltar a jogar mesmo, cara, bater uma bolinha, cara, coisa de 2014, melhor, mas eu fiz em 2008. Nossa, então... Agora. E aí, esse prédio que a gente mudou, tinha uma tabela, aí direto eu ficava olhando pra ela, assim, eu tinha minha bola de basquete, ela ficava lá, tava escondida ali, eu olhava, olhava, aí, um certo dia eu tava meio que travado. Vou comprar uma bomba pra encher a bola. Vou comprar uma bomba que não tinha... E aí, eu tava meio travado de escrever, eu falei, pô, deixa eu ver isso aqui, eu vou dar uma pausinha aqui na minha cabeça, aí peguei, enchi a bola, comecei a dar uns arremessos, e aí... Aí volta, né? Aí voltou, assim, eu comecei a dar uma relaxada, o que foi muito legal também, porque depois disso, que eu comecei a voltar, consegui assistir basquete, bater uma bolinha, ir pra um parque, jogar uma bola e tal, e isso me voltou e me deu coragem de falar sobre isso no palco também, que aí no meu segundo especial eu conto a história da lesão, de como é que foi e tal, 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 e aí me abriu um negócio foda na comédia também, além de trazer o basquete de volta pra minha vida, assim, e poder assistir e tal. Que da hora! E aí chegou até o... Aí voltou o vício, pô, o basquete é um levo. Então, é que é isso que eu falo. Voltou o vício. É o que eu falo, eu chamo de mosquitinho, que pica essa... Você escreveu um texto sobre isso. Eu escrevi um texto sobre isso já, e que a galera divulgou, né? Foi uma época que eu acho que é tipo, sério, basquete, o basqueteiro é um outro lugar. Uma religião. É uma religião. Tem o cara do futebol, que também é outro rolê, mas tipo, o basqueteiro é uma parada de devoção, de respeito. Eu não sei explicar. É tipo, que nem, você parou de jogar, a sensação do basquete que dá em vocês, aquela coisa, tipo, é fora do comum. É isso, então, eu não consegui assistir, porque pra mim era tristeza, porque eu não podia jogar mais, entendeu? Não era raiva do basquete, eu nunca tive raiva do esporte. É isso, é isso. Eu tinha tristeza, da vontade de chorar, eu falei assim, puta, eu quero nem ver isso aqui, porque eu não posso jogar, me dá tristeza. É o mosquitinho do basquete, eu falo. E é o que a gente vê muito, assim, o que você tem, você teve nesse momento, com os jogadores que tiveram um certo sucesso, ou até um grande sucesso, e aí pararam, e por algum motivo ou outro, eles não continuaram trabalhando com o basquete. E aí você vê essa frustração. E aí você entende, quando você está envolvido com ele, você entende. Você entende, você fala, é porque eu sei, é difícil. Eu vejo jogo de basquete todo dia, é lógico. Um pouco pela profissão. Não, é todo dia, Guilherme. Você usa a desculpa da profissão, mas é todo santo dia, e a sua filha fala, às vezes, papai... Eu já estou colocando, né? Eu acho que é tudo por causa da profissão, eu estou aqui para defender a Guilherme Giovanoni, como um grande fã do Giovanoni, sempre. É só um profissional excelente. Para trazer informações fidedignas para o nosso querido amante do basquete. Exatamente. Então tem que ver todo dia. Ah, você tem que ver. Tem que ver, eu sou obrigado. É como se tivesse uma arma na minha cabeça. Uma vez ele estava assim, ah, eu preciso preparar o jogo, e depois... Aí eu olhei para a cadeira e falei, ai, Guilherme, você está sofrendo muito, que você tem que preparar o jogo, né? Que difícil, que você tem que ver todos os resumos, todas as estatísticas. Deve ser muito triste, assim. Deve ser muito ruim mesmo. É, muito triste. Eu mesmo também. Eu estou me preparando para ser comentarista, que eu faço isso todo dia também. Aí eu estou me preparando aí para ser comentarista. Mentira, não estou, não. Eu só assisto, porque eu sou completamente viciado. Mas... Mas vamos falar da sua camiseta aí. É. O que está acontecendo? Isso aqui é a minha cruz. E é o quê? De quem que é essa camiseta? Essa aqui é do Porzingão. É do Porzingão. Olha lá. Olha lá. Ah, que beleza. Pegou, pegou, pegou. Dá para ver, dá para ver. Nossa, essa é clássica, hein? Essa é clássica. Essa aqui é clássica. É a City Edition de, acho que, acho que 2008, 2007. Ou 2018. Não. Ah, 18, desculpa. 18, 17. Eu achei o Porzingão que eu estava meio jovem ainda. É, não. É 18, 17. 18, 17. Eu tinha duas. Uma eu dei de presente para o Flávio Andrade, que inclusive é até a que eu mais gosto, que é aquela edição especial dos bombeiros. Ah! É, demais aquela camisa, demais aquela camisa. Aí, essa eu dei de presente para um grande irmão meu, o Flávio Andrade, que eu converti ele a torcer para o Knicks também. Porque o... Coitado! Não, ele está acostumado a sofrer. Não é do time para torcer? É porque ele está acostumado a sofrer, ele torce para o Náutico. Ah! Ah, pronto. Ah, desculpinha. Acabou, o programa acabou. Com todo respeito ao grandissíssimo clube Náutico, Clube Capiaribe, tá? Clube Náutico Capiaribe, com todo respeito aí, mas realmente vocês têm que concordar que nos últimos anos está difícil, eu vejo o Flávio sofrendo horrores, coitado. Então, o Knicks é, cara, o Knicks foi uma soma de coisas. Eu fui descobrir depois, né, que tinha uma ligação meio maluca. Mas é porque eu, por acaso, comecei a assistir mais NBA mesmo. Naquela época de 95, assim, eu tinha uma época de 10 anos. E aí, foi o ano que eu realmente comecei a acompanhar mesmo, de verdade, foi o ano que o Michael Jordan estava jogando beisebol. Que foi, inclusive, o ano que o Knicks foi para a final contra o Houston Rockets do Raquel Láujão. Perdemos, né? Mas foi um time que, esse time do Knicks de 95, era um time espetacular. John Starks, o Patrick Ewing, o Charles Ockley, o Charles Mason. É, era um time, era um time, era um time violentíssimo. Você não lembra quem que é o outro Alan. Que foi uma das maiores amareladas de final da história do... Pô, perdeu 4x3. De NBA, pô, ainda mais, pô, mais daquele... Mas estava quanto? Estava ganhando de 3x2, tinha para fechar. É, é verdade. Uma das maiores amareladas que tem. É o Knicks, né? O Starks jogou nada, nada naquele último jogo ali. Tomou 3x3, tomou a virada e perdeu o merecido. Merecido, quando é virada. E aí, mas aí eu falei, pô, ano que vem a gente volta. Aí voltou um rapaz chamado Michael Jordan, né? Michael Jordan. Aí que gosta de jogar lá em Madison Square Garden. Aí acabou pra todo mundo, né? Acabou. Tem um pessoal aí que eu tenho uma raiva aí, que é o... Quem mais? Esse rapaz, o Red Miller, também, outro, que eu tenho uma raiva daquele rapaz. Ah, meu Deus, da hora. Não, eu tenho raiva por todos os Knicks, mas joga demais. Monstruoso, nossa senhora. Com os outros eu olhava e falava, eu amo esse cara. Com a gente eu tinha bom modo. Mas, e aí depois eu fui descobrir uma ligação meio doida que eu tenho. Porque, assim, eu sou do Recife, né? Nasci em Brasília, mas minha história é toda do Recife, família é toda do Recife e tal. E o Recife tem uma influência holandesa muito grande, né? De colonização holandesa e tal. Minha avó, inclusive, tinha descendência holandesa e tal, de longe. Então, assim, e eu fui descobrir depois que o Knicks, né? O Knicks, ele vem de Knickerbockers, né? Knickerbockers eram aquelas calças que os holandeses usavam, né? Os holandeses que colonizaram e fizeram Nova York. E, por acaso, pra quem não sabe, historicamente, foram os holandeses que foram expulsos de Pernambuco pelos portugueses. Eles pegaram o navio, navegaram pra América, subiram, chegaram lá em cima e fundaram Nova York. Então, tem uma ligação aí de... Isso aqui é história também. Isso aqui é história. Pra quem é pernambucano, você tem ou não, querendo ou não, uma ligação com o New York Knicks devido à história holandesa. É por isso que eu falo. Tem basquete em tudo. É isso. Tem basquete em tudo. Tem basquete em tudo. Ah, ele é dos nós. Já vimos antes, porque ele não lhe falou que ele é viciado. Eu já entendi. Então, a gente vê basquete em tudo. Então, eu já vou até emendar. O que o basquete ajuda no seu trabalho? Em escrever o seu... Processo Criativo. Processo Criativo. Porque meu... Não, você estava aqui. É, já? Você vê, ó. Pegou a minha pergunta. Não era essa pergunta. Era como o basquete ajuda ele. No processo Criativo. Mentira. No processo Criativo, porque ele me colocou pra você. Então, não teve nada de culpa aqui. Ah, o cabrinho encasou. Entenda, galera. Espera aí. Deixa eu responder. Calma aí. Tá tudo certo. É, o basquete ajuda em algumas coisas, assim. Eu conversei isso bastante com o Rafinha também, né? O Rafinha jogou. Jogou na universidade lá e tal. O primeiro é um pouco a questão da competitividade, assim. Que a gente... Cara, você vê todo jogador. O cara mesmo, se a gente tá aqui, daqui a pouco a gente pega uma moeda pra cima. A gente, pô, aqui... Que for jogador, a gente vai ficar postando aqui pra ver... A gente ficar jogando moeda aqui pra ver quem ganha, entendeu? Qualquer coisa. Botão. Qualquer merda, os caras endói da competitividade. Isso aí na comédia a gente tem também. Só que a diferença é que na comédia, não necessariamente você precisa... O outro precisa perder, entendeu? A gente precisa ter um show de elenco. Tem quatro comediantes. Que é um show que a gente faz bastante no começo. Antes de começar a rodar com o solo, faz três, quatro comediantes. Cada um faz quinze, vinte minutos. A gente que joga, que a gente entra, você não entra pra fazer o melhor show que você pode. A gente entra pra ser o melhor da noite. Eu vou entrar pra ser o melhor da noite. Eu vou entrar pra arregaçar aqui. Eu vou entrar focado, eu vou entrar com o sangue nos olhos pra arregaçar pra ser o melhor da noite. Então tem essa parada da competitividade. E a segunda é a questão da prática, da repetição. Entendeu? Que basquete é repetição, cara. Tudo, 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 tudo. É 50 chutes no canto, 50 do outro, 50 do mesmo. Vai chutando, vai chutando, vai chutando. Uma hora você começa a melhorar seu arremesso, ter mais constância e é isso. A comédia, por aquilo que pareça, tem muita gente que acha muita coisa de improviso, mas não. A gente escreve as piadas, os materiais. E isso, aquilo, a gente vai fazendo e a gente vai aprimorando ela no palco. Aquilo, né? Então você faz uma vez, faz outra. Que a pouco vem e desce e joga o improviso dentro daquele set de piada. E ela vai melhorando, vai melhorando. Tem pensamento rápido também, né? Porque no esporte você tem o poder de reação muito rápido. É, é. E eu acho que tem isso também. Porque às vezes alguém fala alguma coisa e aí você já tem que pegar o que a pessoa fala e já transformar. É, exatamente. Então essa questão do pensamento rápido, né? É bom. E a parada da repetição da disciplina, entendeu? Porque é do basquete. É só, cara, esse esse aqui, ele tá bom, mas eu preciso melhorar ele. Então eu preciso fazer ele mais vezes e ir aprimorando ele. É a mesma coisa de tipo, cara, porra, tô tendo muito espaço da cabeça do garrafão. Quando eu receber essa bola, eu preciso fazer o pivôzinho, meter essa bola, meter esse flutter. O que eu vou fazer? Eu vou ficar treinando o flutter todo dia no treino. Não sei. Porque daqui a uma, duas, três semanas tá caindo esse flutterzinho e eu vou ter mais esse flutter no meu arsenal. Se eu receber aqui, eu... E você grava, você se assiste toda hora? Tipo, você pega... Cara, eu... Óbvio que não todos, eu entendo. Mas tipo, às vezes você pega um monólogo ou uma noite... Mas, por exemplo, os que eu gravo pro YouTube, que eu vou botar, eu assisto todos. E aí lá você fica vendo... É, não só a maneira como eu apresentei, mas também a reação da plateia, o volume, como é que tá, assim. Porque eu faço assim, eu escrevo material novo e eu vou testar. Inclusive, a gente faz teste toda terça-feira. É isso que eu falo, ah, como é que você pega esse material? Porque você tem os seus monólogos já que você já tá lá. É, eu tenho os solos, né, que são os prontos. E aí começa, você tem que começar a criar os outros. Tipo, como que é isso, assim? É, e essa é a parte mais difícil, mais árdua do trabalho, que é criar coisa nova. Mas, pô, no meu canal, meu canal tem quatro anos de canal. Eu tenho mais de 30 horas de stand-up na altura do meu canal. E quase um milhão de... Quase um milhão de inscritos. É, legal. E aí, cara, 30 horas é muita coisa. É muita coisa. Você para pensar, um especial de comércio tem uma hora e 10, uma hora e 15. O David Chapelle, nos últimos quatro anos, soltou cinco especiais. O pessoal falou, nossa, que coisa louca. Pois é, de cinco especiais, em teoria, eu escrevi 30. É. É muita coisa. Então, tipo, às vezes eu penso, pô, vou falar sobre dormir no voo. Eu falo, puta, faz dormir no voo dois anos atrás. E aí você tem que, tipo... Então, chegando no ponto que, cara, você tem que ir cavucando, assim mesmo. Você vai cavucando cada vez mais pra dentro da mente, pra achar coisas que você não falou. E, ao mesmo tempo, não posso bater com nada que alguém esteja falando também. É isso que eu ia falar. Tem a ética também, né? Claro, claro, claro. O stand-up é isso. É autoral, cara. Você faz a sua piada. Esse comediante faz piada do outro. É coisa do pessoal sair na porrada mesmo. O pessoal fica peludo. Porque, assim, geralmente você usa histórias suas. Sim, sim. Mas, como você falou, vai chegar um momento que essas histórias vão ficar repetidas. Porque você não tem história nova todo dia. Exatamente, exatamente. E aí você tem que pegar a história de outras pessoas. Não, não necessariamente. Eventualmente eu tenho que falar sobre outros assuntos. Que não tem, por exemplo, uma ligação pessoal comigo. Tá. Entendeu? Eu posso fazer como... Ou falar de coisa que tá acontecendo na semana, entendeu? No começo do ano. Eu falei da Guerra da Prânia, da Copa. Vamos falar que morar no Brasil também é um excelente lugar pra comédia, né? Vamos falar que o que a gente tem, mas o que não falta... Vamos dizer, se você fosse suíço, tipo... É, realmente, acho que é bem mais parado. É bem parado. É bem mais parado. Olha o chocolate quente essa semana. Nossa, tá frio, hein? Menos três aqui, hein, galera? Que triste, hein? Vamos botar aí as cinco casas de vocês, as minhas casas de fome. A gente tá morrendo de frio, eu pensei, meu Deus, eu sou rico. Aí liguei o aquecedor, eu botei um casaco, olha. Não tem graça nenhuma, não tem graça. Não tem graça. E o Brasil já é um bom lugar. O Brasil já é, o Brasil já facilita. Qualquer lugar que você olha, tem o material ali pro lugar. É, é, então. E aí, aí é isso. Então, tipo, às vezes eu, tipo, pro canal eu faço coisas que tão acontecendo, que é muito importante. Tá todo mundo falando sobre aquilo, então. Os shorts, eu vi que você faz os shorts, eu vi que você tem... É, tem os vídeos curtos e tal, pra galera que... Os geraçãozinha que não tem paciência pra assistir tudo, né? Que agora a gente já foi, né? Agora é aqui, né? É, é isso. É tudo isso. 5, 6, 7 segundos e tal. Então, aí tem os shorts lá também pra eles. Tem o Reels no Instagram e tal. E aí, tipo, é pegar o material e apresentar ele de várias maneiras pra galera que gosta de consumir o vídeo completo. Vai lá, assiste, tem o vídeo de 15, 20 minutos. E quem quer assistir uns cortes, tem o canal de cortes também, que tem uns cortes de 3, 4 minutos. E tem os curtinhos, que é 5, 7, 10 segundos. E você não faz a produção, tipo, eu sei que você faz os especiais pro YouTube, pro seu canal de YouTube. Mas você pega muito dos shows o material que você põe ou você cria também... Não, não. Esse material do, por exemplo, o Eu e o Tatiana, que é o especial que eu soltei agora, o último no YouTube, ele até ele entrar completo pro YouTube, ele é inédito. Eu não boto nada na internet, porque a galera que vai nos meus shows, eles assistem bastante. Assistem o canal toda semana. Então quer dizer, então você tem o dobro de coisa, né? De material. Exatamente. Eu tenho que escrever o que vai pro canal, vai pro canal e morre. Então... Você não usa no stand-up? Não, porque você não... Imagina se você usar, se você me assiste toda semana. É verdade. E aí tu compra o meu ingresso, chega lá e você já ouve as piadas todas. É um pouco frustrante, né? Não tinha pensado nisso. Então aí... Não, mas assim, às vezes é o show que você fez, e aí passou um tempo, você não tá mais fazendo esse show, aí você solta no YouTube. Não, assim, aí quando faz isso, a gente grava o especial, que é que nem o Eu e o Tatiana, grava o especial completo, fala, galera, essa aqui é a obra completa, assiste aí. Mas até sair essa obra completa, ele era totalmente inédito no YouTube. Ninguém tinha visto e ele só que tinha visto era que a gente tinha pago o ingresso pra ir assistir. Como eu já tinha outro especial que eu tava fazendo, rodando, então tipo, quando eu solto um, eu já tô rodando com outro inédito. Então eu já tava rodando com a vida de 30 anos. Então esse aqui já tá no YouTube, você pode me assistir que já é outro material. E eu já tô com outro pronto, eu vou assistir, eu vou gravar o Uma Vida de 30 Anos agora no que vem, e aí já entra o novo, que eu já tô testando, já testei, já tá pronto. Tem nome, você falou nome ou não? O novo ainda não. A única coisa que falta é nome. Já tem uma hora e 15 de material pronto, mas o nome é sempre a última coisa, e é sempre... Ixi, e essa daqui, você vai falar o tema? Tem alguma coisa, um tema? Tem, ele é meio cabeçudo. Ele fala um pouco sobre essa geração Z e a nossa... Quanto mais a gente ser humano, aumenta a nossa capacidade cerebral, menos atenção a gente tem, menos a gente guarda. A gente não lembra telefone de ninguém, ele não lembra caminha, ele não lembra nada. E aí eu vou falando dessas burris que a gente faz no dia a dia, que você pega teu carro, entra no seu carro, dirige, vai até a academia e corre numa esteira. Pô, vai correndo. É verdade. Vai correndo. Então o povo do crossfit, que é pior ainda, né? Crossfit é caríssimo, boxe crossfit. Aí ele vai lá, tá cheio de testemunho de crossfit, porque os caras são testemunhos de crossfit. Crossfiteiro, crossfiteiro não é normal, é vegano, é tudo a testemunho. Você já conhece a palavra do crossfit? Tem uma casa que você pula, desce, pula, desce, gira pneu, sobe na corda. Exatamente, exatamente. E aí o crossfit você paga um absurdo, né? No boxe crossfit o primeiro exercício é correr na rua. Gente, pelo amor de Deus, né? Correr na rua, eu... Eu corro. Não, mas correr na rua você corre de graça. Exatamente. Tem um boxe crossfit na frente da minha casa, começa a aula todo dia, uma hora da tarde, eu vou de bermuda e fico correndo do lado dos caras, só falando, eu tô correndo de graça, tá? Eu não tô pagando nada. Às vezes eu boto só um caixote na frente do boxe e fico pulando, subindo, descendo, só pra irritar os caras de raiva mesmo. Com certeza. Porque a gente tá fazendo... Você podia ir correndo até o velho e ficar jogando pneu. E fica jogando pneu, dando caixa pra lá. Os caras parecem estar treinando pra ser borracheiro, pô, jogando pneu o dia inteiro. Sobe na corda, pô, não tem um sininho pra tu bater um negócio em cima, só sobe e depois desce, não tem graça nenhuma. Cadê a competição, tá vendo como tem? Tem que ter um objetivo, tem que ter um sininho. É isso que eu falo, é isso que eu falo, gente. Às vezes o cara tá fazendo com um grupo, pra todo mundo fazer junto. Olha que legal, estamos fazendo 35 goods de sei lá o quê. Mas se você não ganhar dos outros 30 que estão ali, o que é isso? Às vezes você não vai ganhar, gente. Às vezes você vai fazer tudo junto. Pô, quem perder tem que trocar todos os garrafão de água do boxe. Olha que legal. Tá vendo? Eu falo, basqueteiro, gente. Atletas. Isso é bom demais, pô. Isso aí, pô. Mas aí eu queria perguntar pra ele, que eu fiquei com essa dúvida aqui, né? Você falou, tava comentando com o Rafinha também, tem esse espírito competitivo, mas você não tá num meio competitivo, assim, de ganhar um do outro. Não. Nem um pouco. Os outros que não são assim, como eles veem vocês? Ah, então. É porque, assim, tem uma galera que é bem mais de leve. Você já viu, né? Porque eu tomo toda hora, porque eu sou muito competitivo, para com isso, né? Ele quer competir comigo e com a filha dele. Não quero, mentira. Olha, Guilherme, nem coça. Nem coça, cara, pra falar. Nem dói, assim, ó, com mentira. Imagina, você é muito competitivo em tudo. Tá bom, eu sou assim também. Então, mas não é uma coisa ruim, gente, né? Não, mas aí você é gongado pelos seus colegas, como eu sou em casa? Não, não. Porque a galera do setup que não é competitiva, assim, de fazer isso no show, é uma galera que é muito relaxa. A galera tá muito nem aí pra isso. Então a galera só, porra, que bom, meu irmão. Pô, você vai melhor que todo mundo. Caraca, aí a galera, porra, a galera vai amar. O público vai gostar, então, todo mundo ganha, tá tudo bem. Então, os caras que não ligam pra isso. E os caras que ligam falam, meu irmão, vamos, eu vou, você vai melhor que você, você vai melhor que eu. E quem ganha a plateia é de todo jeito, cara. Ah, não, isso é verdade. Porque, assim, você não vai fazer nada pra, né, pra gongar o colega. Você não vai sacanear o colega. Você vai fazer, tentar fazer um material melhor que o dele pra galera rir mais do que ele quer. Sim, 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 sim. Então, tipo, é uma competição saudável e quem ganha a plateia é só. Então não tem, não tem estresse muito, assim, sacou? Mas! 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 Eu sempre ganhei a plateia, mas eu queria dizer que... Eu tinha essa competição com o Rodrigo Marques, bastante. O Rodrigo Marques é lá do Recife e tal. E o irmão meu faz a Copa do Cabral e tal, também. Sim. E o Rodrigo, a gente fazia isso no teatro e a gente ficava competindo também. Porque termina o show, o pessoal vinha tirar foto, o pessoal fala, olha, você quer falar pra ninguém, mas, pô, a gente te achou melhor da noite. Ah, pronto. E aí o cara falava isso pra mim, eu falei, um a zero pra mim, Rodrigo! Não consegue! Olha lá! Aí daqui a pouco o Rodrigo gritou lá, uau, 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 só que a pessoa tinha que me falar, né? E aí a gente fazia isso direto. E o Rodrigo, era muito engraçado. Mas é uma parada que é só vantagem, né? Não tem uma tristeza. É. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas se puder, se puder eu ganhei. Vem cá, algumas histórias que a gente tá sabendo, você já fez show no Japão. No Japão, no Japão. Algumas perguntas do show do Japão. Tipo, é brasileiro, ok. Brasileiro. Mas assim, gente, Japão. Eu quero saber do Japão, na verdade. Cara, o Japão, o Japão é muito doido. O Japão é tudo ao contrário. Tudo. Sabe o que você faz? Pronto. Tudo lá eles fazem ao contrário. É bizarro. E funciona. Quer dizer, eu acho que a gente deve estar errado. É, então. Eu acho que a gente... Não, chega num ponto assim, de, por exemplo, eu... Eu tinha um vício horroroso, que era o cigarro, né? E aí eu, na época que eu fui pro Japão, eu fumava. O cigarro, por exemplo, já é o contrário. Lá. Porque aqui, obviamente, é proibido fumar em lugar fechado. Obviamente. Respeita as pessoas, fumar, assim tal. No Japão, é proibido fumar na rua. Mas é que é isso. Aonde você fuma? Dentro. Em lugares fechados. Em dentro. Exatamente. Por exemplo, você vai no restaurante, restaurante tem a área de não fumante. E os japoneses fumam pra cá. Agora, se você for pego fumando na rua, não é jogar bituca, não, na rua. Fumando com cigarro, cês na rua, o policial te pega e ele te dá uma multa de mil ienes. A minha... E você tem que pagar na hora, tem maquininhas, caralho. E uma... Não é Brasil, né? Não é Brasil, não é tão organizado. Aqui é uma moderninha aqui, ó. A gente bota na tua cara aqui, ó. Pega aqui, ó. A aproximação aqui, ó. Tom, ele já é na hora. Já bota aqui, ó. Se não pagar na hora, embaixada, deportado. Se pagar uma vez, se o policial te pegar na segunda, a segunda já nem paga. E ele já sabe porque já entrou no sistema e ele já sabe tudo. Já sabe porque é. Ele pega teu passaporte, e a segunda, né? Bora, embaixada. Cara, é muito horrível. Quando eu fui fazer lá, um dos produtores, ele tomou uma punição que foi uma multa que valentia tipo 1.600 reais e ele ficou um ano sem dirigir, sem poder dirigir. Então, ele não tava podendo dirigir. Por quê? Sabe o que ele fez? Ele tava numa rodovia que o limite era 120 e ele passou a 145. Um radar, uma vez. Um ano sem dirigir. Aí a pergunta, ele vai voltar a fazer? Pois é. Provavelmente não. Exatamente, é. Então, eles são muito rígidos e tal. É muito... Agora, pra gente é estranho. Principalmente a gente que é grande. Ah, sim. Cara, os caras olham pra gente como se a gente fosse ali nígida mesmo, assim. A galera olha, aponta, assim, aponta, dá risada na rua. E é pequenininho, né? Porque eles são bem pequenininhos mesmo, assim. E eles olham a ponta na rua, dá risada, dá risada, dá risada, dá risada, dá risada. O quê, o quê, o véio, do inverno? Mas é impressionante, assim, cara. Realmente, eu passei duas semanas lá, eu não vi um papel de bala na rua, assim. Tudo funciona. Então, a minha mãe falou que ela foi lá, ela jogava vôlei, foi jogar lá, não sei o quê. E aí, ela fumava. E aí, eles têm um cinzeiro portátil. Tipo, você fuma, você... Ah, é, você abre, ele bota no bolso. Não, não, ela fumava dentro também. Tipo, daí você fecha, não sei o quê, e põe no bolso. É, lá, então, agora eles têm umas cabines, velho. Eles têm umas cabines de acrílico. Cão é uma cabine de acrílico, você entra... E fica lá dentro. E fuma, você fuma dentro da cabine de acrílico, tal, cabine no meio da rua, assim. Que você não precisa de cigarro, né? Se você entrar lá e começar a respirar, você já tá fumando. É, então, cara, porra, eu que era fumante, pra mim, não aguentava muito. Fumava mesmo, e fechava, e a coisa mais incrível, né? Que aí, ó, é o Japão, né? A cabine de acrílico que você entra, cheio de isqueiro, bico, dentro, não tem um com a cordinha, corrente, não tem nada. É, ninguém rouba isqueiro. E isqueiro não é nem coisa de roubar na maldade, é coisa de, às vezes, dar liseira. Você assente o isqueiro, bota no bolso. Minha mãe mesmo, quando eu fumava, fazia isso. Minha mãe chegava em casa, eu falei, mãe, tem um isqueiro, ela mexia na bolsa. Eu falei, tá bom, você abrir a bolsa, oito isqueiro dentro. Eu digo, mulher, tu roubou oito isqueiro, trabalhando hoje. Tu roubou o isqueiro dos clientes. Amanhã, tu tá plástico, fui visitar cliente. Hoje, tu roubou o isqueiro das clientes. É, foi sem querer. Eu falei, tu vai passar devolvendo tudinho, vai mandar. Olha, isqueiro, qual é teu conto? O teu isqueiro é amarelo, tá aqui, vou te dar amanhã. Vai devolvendo, roubando o isqueiro tudo. E no Japão, os japoneses não tem, o japonês não tem nem um negócio da liseira. E roubar o isqueiro sem querer. Não, é capaz de ele pegar, aí já andou três quarteirões. Esqueci, volta, devolve. Exatamente. E a gente tá falando de cigarro num podcast de basquete forte. Muito bem, gente. Parabéns. Não, tabagismo, crianças e pessoas. Não, mas, porra, foi pior decisão da minha vida, foi ter botado no cigarro. Foi horroroso, horroroso, horroroso. O que que foi, boa coisa da sua vida? Ter, ter, uma vez, ter botado um primeiro cigarro na minha boca, foi horroroso. Ah, tá, não tá me entendendo, desculpa. É, não vamos falar sobre isso. Vamos voltar pro Japão, seu stand-up no Japão. E aí, você fez quantos shows lá? Eu fiz oito shows em doze dias. Fizemos uma porrada de cigarro lá. Fizemos Nagoya, Hamamatsu, Suzuka, Toyota, Tóquio. Não, teve alguns que foi em pub, assim. Qual foi o lugar mais inusitado que você fez em Stenato? Assim, que você falou, nossa, cara, o que que tá acontecendo? Cara, na minha vida, assim, ou lá no Japão? Na sua vida, no Japão, onde você quiser. Cara, na minha vida, acho que Casa de Swing, assim, foi o lugar mais... Meu! Eu imagino o show. O que você preparou pra isso. É, então, mas é porque, assim, já tava pra fadada dar errado. Não é o objetivo do pessoal, né? Não. Do que vai na Casa de Swing e dá risada, entendeu? Não é... Se você está rindo na Casa de Swing, alguma coisa muito errada aconteceu naquele momento. Não era o plano, entendeu? Mas é pras pessoas que não aconteceu nada. Vai ficar vendo qual são as pessoas que estão dando a pesquisa, é isso. Não, mas, cara, já fiz uns lugares... Já fiz dentro de avião também. Jura? Já. Fiz um evento aí pra uma marca de uísque. Olha lá. Que foi muito duro. Era um evento que... Tipo assim, essa marca de uísque chegava, você tava com o estresse na mesa, e o cara vinha e falou assim, ah, o que que você acha de pão balada paga toda por esse uísque? A pessoa fala, pô, massa. Ela falou, como é que você tá na terça-feira tal hora? Fala, tô livre. Fala, anota o seu endereço aqui. Ó, tal hora, na terça, vai ter 18 horas, vai ter um táxi na feira da tua casa e entra nele. O táxi levava pra Angada do aeroporto, isso era lá em Recife. Pra Angada do aeroporto, tinha uma festinha no Angada do aeroporto, você pegava o voo e a balada era em Salvador. E aí dentro do voo tinha stand-up. Aí eu fazia stand-up dentro do voo. Você tava sentado com o cinto de segurança? Não, não. O voo já em cruzeiro e eu na frente ali falando com a galera. Eu imaginei o lado do piloto falando não. Não, ninguém tá na cabine do voo. Então, mas não deixaram usar o microfone do coisa. Por questão de segurança, né, galera? É, porque é de segurança, deixaram, tem que ser no gogó e tal. E aí só que a galera não ouvia, então o que que eu fazia? Eu falei com a mulher da comida, a mulher ia passando, entregando a comida aqui, ó, ela parava quatro fileiras pra cá. Aí eu fazia aqui. Ai, ótimo. Aí eu fazia pra essas quatro fileiras aqui, a galera da quinta já não ouvia. Quando ela passava pra próxima, eu vinha pra cá. E aí eu ia fazendo pro bloco. E aprovisação, galera. É isso que dá esse meu esporte. É tipo, o que que eu faço aqui nessa situação adversa? Não tenho microfone, tô no avião, galera tá sóbria. É, nem história de técnico. Chegou o time pra jogar no lugar. Não tinha quadro pros caras treinarem no dia anterior. E o cara falou, beleza, ele foi no estacionamento do shopping. O cara não chegou o uniforme, alguma coisa assim. Ele começou a colocar os caras, a gente vai fazer só um walkthrough aqui, só pra mostrar a jogada dos caras. No estacionamento do mercado, os carrinhos ali pra ajeitar. Olha lá, tá vendo? Os caras metendo o bloqueio num carrinho. Ó, lógico, pô. Pô, melhor coisa. Melhor coisa. Opa. Não, mas dá sujeito. Calma, Guilherme, já já vai ter surpresas aqui. Eu queria perguntar pra você quais são suas referências no stand-up. Cara, os nacionais, assim, são os primeiros caras que eu assisti, assim mesmo. Que é, pô, Diogo Portugal, Fábio Pochard, Finha Barros, Murilo Gank. O Murilo Gank foi meu padrinho no stand-up, né? Foi ele que eu comecei com ele, lá em Recife. Então, o Danilo, também esses caras todos. O Oscar Filho. Eu assisti esses caras e aí hoje é muito legal que os caras que foram minha referência, assisti esses caras, hoje eu tenho aonde ser amigo desses caras. Falar com os caras no WhatsApp e ir na casa do Diogo tomar um vinho com ele, tomar uma cerveja. Então, é um bagulho que é muito louco, assim, né? Quando acontece, assim. E de stand-up gringo eu tenho algumas, assim, né? Dave Chapelle, um cara que eu sou muito fã. É, o clássico, né? É, bom demais. George Carlin, gosto muito. Então, a gente tava vendo um documentário, né, te viu? Nem te viu. Do George Carlin, porque eu via, eu via no YouTube, ele já tinha falecido, eu via no YouTube partes do show, assim. É, os cortezinhos que tinha. E aí eu falei, mano, que que esse, que, que, que tá, ah! E aí eu comecei a ver o especial, sei lá, alguém postava o especial, alguma coisa, não que, e aí eu falava pro Greg, cara, vem pra esse cara, olha isso daqui, gente. E ele velhinho, tem stand-up dele, ele tá velhinho, ele já tá com uns 80, mas o cérebro dele funcionando ali, não sei o que. E aí agora, tipo... Eu acho que eu não sei se é mais genial, ele é aquele de religião, ele já tava com seus 70 e tantos anos. E a gente tem, tem um documentário na HBO? É na HBO, da vida dele. Da vida dele, de como ele era, e aí deu a virada de chave dele pra ele começar a falar, porque ninguém falava de assuntos, tem isso também, né? Tem limite? Olha, eu fazendo 15 perguntas. Tem limite a comédia? Cara, tem gente que gosta de dizer que tem, mas não, o limite do humor é graça. É, eu sempre... Se a piada não teve graça, não é o humor. Se teve graça, se o pessoal gostou, cara, por mais pesado que seja, às vezes se você achou muito pesado, é uma questão sua, né? Ficar ofendido é um direito de todo ser humano. Mas, se eu não for ofender absolutamente ninguém, eu não posso falar de nada. Por quê? Porque toda piada é potencialmente ofensiva pra alguém. Se eu faço uma piada de pintinho, pode ser que tenha uma pessoa que teve um pintinho quando era pequeno e teve um trauma porque ele morreu, então dá um gatilho negativo nessa pessoa e ela vai chorar corpiosamente porque eu falei de pintinho. Então, não tem como saber. Então, assim, é claro que tem algumas coisas que a gente evita por bom senso, entendeu? Tipo, você fazer piada com, sabe, com, sei lá, com minorias de pessoas que sofrem muito, não tem pra quê. Você fala, pô, a pessoa já sofre, mas, pô, vamos achar outro tema. Eu acho que é toda a forma também como... É, também, a forma como é colocada. Tudo influi muito. Então, assim, eu acho que não tem como limitar o humor porque, né, é a questão da ofensa. Ofensa é uma coisa subjetiva. Exatamente. Eu, por exemplo, eu sou... Eu toco também, eu sou músico. Eu fico bastante ofendido quando eu ouvia boy band, assim. O quê? Eu ouvia Backstreet Boys, falava cinco músicos de... Você não fala de Backstreet Boys aqui. Músico? Eu vou fazer o que ligar pra polícia e falar, eles tão na TV de novo aqui, eu tô vendo cinco de branco, eles tão de branco, embaixo do chuveiro. Eu tô traumatizado, eu vou processar. Era eu que ligava, eu ia colocar pra eles lá na TV, viu? É, então... Não, mas, assim, é... Então, não tem como limitar o humor porque ficar ofendido é uma coisa muito subjetiva, então... E varia de cultura pra cultura, entendeu? O que ofende o brasileiro pode não ofender um italiano, um... E é aquilo que eu sempre falo pra... Você não gostou e não foi uma ofensa direta a você? Não vai mais, não assiste. Não compra o ingresso, é isso. É, passa o dedinho, não curtiu? É. Vai, tchau. Passa o conteúdo, né? É, acabou. Tem duas... As pessoas tomam atitude, às vezes, de querer fazer cancelamento, não sei o quê. E eu sempre falo, galera, não vai atrás de querer cancelar pessoas porque você dá mais audiência, vai ter mais gente que vai seguir aquela pessoa pra ver o que ele vai falar depois. Você tá ajudando, cara. É. E pra galera que faz o bagulho de denunciar conteúdo, não sei o quê, pra tentar tirar perfil do ar, isso aí eu só acho um... De verdade, de uma... É você ser muito pedante, assim, e você querer achar que a sua opinião é mais importante de todo mundo. Eu não gosto disso, então ninguém mais pode ver. Exatamente. Também acho. Se você não gosta, você não assiste. Halftime! Pera aí! Pera aqui! Chegamos! É, Guilherme, já deu o seu recadinho aí do negocinho pra não rolar. É, não... É uma toalha. É uma toalha. Obrigado. O que que acontece com essa toalha? Numa outra gravação nossa, essa água, eu fui tomar essa água aqui, que eles estão nos dando. Aqui, ó, minha toalha e tal. Ó, tá com cheirinho. E aí, né, tinha água aqui, eu fui apertar e não saía, e eu fui apertando cada vez mais forte e não saía, e o que aconteceu? Saiu por tudo quanto é lado, e eu já tomei um banho. Ah, então... Entendeu? Ele quis fazer, tipo... Ah, o... É, entendi. Pera aí. É que tem que chupar. Entendeu? Tem que chupar. Ah, água, gente, pelo amor de Deus. Ah, gente, é a quinta série em mim. Saúda. Saúda, a quinta série em ti. É isso aí. Olha, eu sou comediante, minha quinta série, ela é bem... É, ela é bem feita. Bem presente, bem presente. É o momento Rick Martin, mas aqui, gravando. Exatamente. Eu fiz assim... Ô, Rick Martin. Vamos lá. Saudades. Esse é um jogo que a gente apelidou de bloco, mas é o bom e velho Stop. Certo. Tá? É o seguinte, eles vão falar aqui no meu ponto, que eu apelidei carinhosamente de MJ, que é, né? Deus. Entendi. E aí eu... É isso? Aí vocês vão me falar a letra, e eu falo a letra, e aí a gente começa, e aí tem que falar Stop quando terminar. Não vale roubar. Não vale inventar nomes. Tá. Letra A, ele vai falar, peraí. Eu escrevo muito devagar, mas eu acho que eu vou perder por causa disso, mas vamos. Tudo bem, vai. Talvez... G! G de gato! G de gato! G! 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 Ah! Stop! Espera aí, uma daqui ó. Stop! Não! Oh! Tá escrevendo, tá escrevendo. Ó, ó. Ai gente. Ah não! Ah não Gabriela! Eu não consegui. Tudo bem gente, vai. Cidade, país, você quer? Eu botei Georgia. Ah! Groenlândia. Gibraltar. Deixa eu ver se colocou mesmo. Gibraltar. Tá bom. Quantos são? Ponto? Cinco? São dez pontos, não era? É. Se a inércia é dez, se alguém botou é cinco, não é isso? É. Caramba! Cor? Gelo? Gema. Gelo não é cor, é um... É um estado. MJ. MJ, tá valendo gelo? Gelo. Ah, gelo é uma mudança da cor. É isso. Gema. E Gema? Gema é um negócio do ovo, né? Amarelo é Gema. Gema é pior ainda. É amarelo ou Gema, não é Gema? É isso aí. Então todo mundo zero. Então zero. Vamos lá. Então vai, Gabriela Sabatini. Bom. Eu fui... É total. É total. Nossa Deus, hein? Eu botei George Hill aqui. Um jogador extremamente mediano que ninguém ia pensar nisso. Ah, desculpa, desculpa. É. É, animal, girafa. É, girafa. Acho que era o único que tinha, né? Qual que tinha? Gato. Gato. Eita. Gorila. Gorila, é verdade. É, parte do... Eu não coloquei nada. Goela. Goela. Botei garganta, né? Garganta. Goela. Goela, tá me dando a goela. Esse goela aí, gente. Vamos lá. Olha lá, a gente tá discutindo. Eu acho que é gira. Eu acho que goela é gira, hein? Eu acho. O goela vale. 10 e 10, é nóis. Nossa senhora, gente. Time ou marca? Gucci. Gucci. Qual é a sua? Pô, é time ou marca. Quem você botou aí, Giovanni? Gemara. Ah, cada um chora pelo que tem saudade. Caramba, Guilherme. Olha. Você mandou um... Tem que mamar e... Nossa, gente. A quinta série... Salve, vampeta. Aê? Forte abraço, vampetão. Velho vamp. Ai, gente. Ai, vampeta. Esporte. Golfe. Golfe, também. Ah. 10, 20, 35 pontos. 30, 40, 50. Ó, ó. Vou ganhar esse negócio. Vocês são competitivos? Quero ver aqui, ó. Tô com 40. Vocês vão ganhar? Eu ganhei. Tá perdendo, Guilherme. Tem mais um agora? 40. 40, é isso mesmo. 40. Mais uma letra. Quem ganhar agora é campeão da porra toda. Só somar. Vai. Espera. M. Ai, meu Deus. Gente, tem que falar. Meu Deus. Falar o quê? Esporte. Mar... Me... 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 Não, não! Stop! Não! Tá escrevendo! Ai, você só escreveu, caramba! Não é esporte, isso aí é a marca. Claro que é esporte, não, não, não. Olha só. Claro que é esporte. É esporte. Vamos, quando chegar aqui, a gente... A gente conversa. A gente discute aí. A gente conversa. Então vai. Mas é assim. Vai lá. Cidade é país. Vai. Marroco. Marroco. Yes, Manaus. Olha lá. Co? É, marrom. 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 Bom, bom. Jogador, jogadora. Marcelo de Souza. Magic Johnson. Marc Gasol. Nossa, gente. Animal? Macaco. Macaco. Mamute? Mamute eu botei mocego, no caso. Tá escrito aqui. Eu botei mocego, botei mocego. Pai do corpo. Mão. Mão. Metatarso. Nossa! Toma! Nossa! Toma! Caramba! Milan. Milwaukee Bucks. Mets. Não, o que? Ah, bom. Mets de beisebol. Não, não. Achei que eu, porque eu falei, Milan é alguém e você tomar aqui. E o esporte, MMA. Nossa! Marca, marca é UFC. MMA é o esporte. Mixed Martial Arts. Ai, não acredito. Motocom. Por que você não vai aqui, galera? Vamos aí, ajudar. 10, 20, 30, 45. 10, 50. 10, 20. 30, 40, 50, 60. Ganhei do Gui. Já não gostei dessa brincadeira. Já não ganhei dessa brincadeira. Tá, acabou, Guilherme. Acabou. Olha, aí realmente, vamos aqui. 15, 95 aqui. E a matemática. E... Beleza. Só eu e o Will Chamberlain, tá? É. Sem pods. É o troféu Will Chamberlain. A gente pode agora dar pra quem dá 100. Will Chamberlain. Troféu Will Chamberlain. Muito bem. Muito obrigada a todos. Ah, e agora que a gente viu esse lado competitivo dele, como é. Ah, pronto. Eu vou embora daqui, gente. Foi ótimo esse podcast. Não, eu quero saber da história dele jogando futebol na praia de piedade, quando ele era jovem. Um passarinho contou. Um pouco nervoso. Um passarinho contou pra gente aqui. Um passarinho contou aí, pra gente. Quero saber qual das histórias, né? É, exatamente. Quero saber essa. Que você era ligeiramente nervoso. É, cara, eu era... Eu tinha esse problema. Eu tinha esse problema. Eu ficava muito puto, assim. Aí, quando eu era bem molequinho, assim mesmo. E aí, meu tio meu ficava me provocando. Ah, Eduardo. Tio Duda. Eduardo, eu ficava me provocando. Tio Duda. Agra. Aqui, nessa câmera aqui, ó. Eu vou te chamar só de Duda agora. Oi, Duda. Duda é fofinho, né? Duda, Duda. A família chama de Duda. Aí, ele ficava me provocando. Eu ficava... Eu chorava. E aí, quando era ele, ele era o meu avô. Eu ficava os dois me provocando, assim. O tempo inteiro, assim. E aí, eu ficava puto. Brigava, saia puto. E aí, ficava no canto sozinho. Não vou jogar mais, não. E aí, é isso. Me humilhava. Era triste, era triste. Mas eu, realmente, eu jogando, eu tinha esse problema aí, cara. Eu sempre fui nervoso, assim. Mas no basquete também? No basquete também. Brigava muito com o árbitro, com a arbitragem. Nossa Senhora, brigava. Olha só, Gui. Você também não sabe o que é isso. Eu nunca reclamei. Olha só. E o pior de tudo é que é isso. Meu avô... É meu avô, né? Exato. Meu avô foi árbitro, né? Mais casa de ferro. Que assim, é. Porque meu avô, não é porque meu avô não, mas foi um dos maiores árbitros do nosso país. Sim, sim. E meu avô ia assistir meus jogos. Ele ficava puto. Eu falei, árbitro não é pra conversar com árbitro. Não é pra conversar com árbitro. Arbitro tem que ser respeitado. Ele falou, não. Eu falei, é motorista de ônibus? O que é? Não é pra conversar. Eu lembro disso que ele falou pra mim uma vez. Ele falou assim, o árbitro, mesmo ele errando, você tem que respeitar a decisão dele. Aí eu já um pouco disso. Ele falou, mesmo ele errado, ele é o árbitro, ele é soberano na quadra. Se ele tá errado, você tem que respeitar. Se o seu trabalho é jogar, não é discutir com o racórdão e o arbitragem. Ele falou, mesmo ele errado, você tem que apoiar a decisão dele. Eu falei, é um árbitro a minha esposa isso aí. O que que tá acontecendo? Eu casei com esse rapaz? Porque, mesmo que o Noé tem que pra evitar problema, né? Pra evitar problema. Daí eu reclamava muito, eu tomava técnica. Os caras não atuaram. Eu nunca comei umas técnicas na minha vida. Nossa senhora, gente. Eu tomava muito, eu tomava muito. Eu também. Eu tomava muito. Já foram expulsos? Já. De, assim, de prima, assim. Começou e o juiz já falou tchau. Já? Não, porque eles não podem fazer isso também, né? De, sei lá, como é que faz? Falou? Pra ser expulso de prima, eu tento um burro no dia, assim. Eu acho que os caras... Você saia na mão? Duas faltas técnicas, né? Duas faltas técnicas também eles te expulsam. É, duas dá, mas na de prima, na prima, assim, não tem o que você fale pro juiz. Assim, né? Não sei. De prima é muito difícil, cara. Você expulsou. Você tomou a técnica. Primeiro, eu falo, ó, se liga aí, acalma, baixa teu faixa aí. Se tomar a segunda, é rua. Isso aí eu já tomei já. E na mão? Já saiu na mão? Jogando? Não, na vida? Não, na vida já. Jogando? Jogando uma vez só, mas aí foi um negócio da... Eu nem entrei na mão, eu entrei e foi a turma do deixa disso ali, né? Mas, é, eventualmente sim, né? Eventualmente o pessoal tá muito exacerbado ali, muito hormônio, o jogo tá tenso, não sei o que, uma marcação, uma palavra pra cá, alguém que pega um rebote, abre o cotovelo um pouquinho demais, aí bate ali no nariz do rapaz, aí começa a confusão, aí tu tem que chegar, mas já teve briga generalizada já durante o jogo, assim. Ah, já, já, e aí tem que entrar no meio, às vezes eu tô aí, tu entra pra separar, tu toma um murro aqui, daqui a pouco você fica puto, você vira, você tá batendo nos outros também, mas, pô, tem um jogo clássico do brasileiro aqui, que foi um, das antigas, não lembro qual foi o ano que foi esse, cara, mas que jogava, foi Flamengo e Vasco, tava o Rato jogava no Vasco ainda, no Flamengo ainda, armadou com os caras, foi expulso todo mundo, o jogo foi 4 contra 4, o jogo acabou 4 contra 4 esse jogo, porque foi todo mundo expulso, os caras gritaram, saíram na porrada, aí teve uma treta, expulsaram os dois bancos, ele mesmo, você lembra que ele meteu os dois bancos. Tem a regra que o banco não pode entrar. É. Aconteceu uma briga, alguém entrou em quadra que tá no banco, tá fora. Sério? É, é, é. E aí teve uma confusãozinha ali, que não chegou assim, uma briga, aí um banco veio, os dois bancos entraram, o juiz já botou os dois bancos pra fora de uma vez. E não tinha? Não tinha mais banco, foi indo, e aí ficou 5 e 5, daqui a pouco, acho que, não sei que foi, esse bobia foi até o Oscar, tava jogando ainda, o Oscar tomou a quinta falta, Flamengo ficou com 4, 5 contra 4, aí alguém do, acho que o Sandro Varejão fez a quinta falta dele do Vasco, também ficou 4 contra 4 o resto do jogo, uns 4 minutos de jogo, 4 contra 4. Que maravilhoso, gente. Esse jogo aí, depois que o pessoal que tá assistindo, que é a galera de, principalmente de YouTube, é boa de pesquisar isso aí, porra, acha aí que de que ano foi esse jogo aí, pra gente ver que foi. Deve ter, certeza que tem. Mas pelos personagens ali, é, final dos anos 90, início dos anos 2000, né? É, que foi a época que esse pessoal jogou o Oscar. Será que tem no YouTube? A gente quando fazia. O Oscar jogou no Flamengo, o Sandro tava no Vasco, o Rato tava no Flamengo ainda também, acho que era em 98, 99, 2000, 2001. Será que tem imagem? Eu não sei, essas coisas são muito antigas. Às vezes tem, cara. Tem um canal. Se eu for transmitido, eu assisti na transmissão, então tem, em algum lugar tem, difícil de achar, mas em algum lugar tem. Se você achou, deixa aqui no YouTube. É transmitido pela, pela ESPN também. ESPN, né. Então, deve ter. Deve ter, mas no YouTube, porque quando a gente às vezes fazia entrevista, a gente entrevistou um monte de gente das antigas, aí sigam aqui, tem aqui nos vídeos do Shoa, a gente queria pegar a imagem, e aí a gente não, se a pessoa não desse a imagem pra gente, tinha que pesquisar, e era muito difícil a gente achar, tipo, coisas, não sei. Mas aqui tem um canal que chama Jogos Antigos de Basquete. Ah, que massa, velho. Não é muito grande, não, mas é pesquisando. Pô, mas pra gente que é maluco, gosta de ver essas coisas, né. Nossa, morre mais. Você é louco também de estatística, essas coisas, de ficar vendo jogadas? A primeira coisa que eu vejo, até, cara, eu faço isso até quando eu jogo o 2K, velho. Eu jogo o 2K, eu termino o jogo, eu abro o boxcord do 2K, cara. Doido. Abro o boxcord do 2K pra olhar, fala, como é que foi o 2K? Eu sou, cara, eu sou doido, eu faço as coisas. Cara, se eu te mostrar, então, as coisas que a gente fica estudando, você fica maluco, porque é a estatística mais louca que tem. Cara, isso é muito doido que eu vejo na transmissão, vocês têm umas estatísticas meio doidas, eu falo, cara, o que parou? Eles têm um banco, né, vocês têm um banco não. Eles têm um banco, na verdade é um chat, que é no Slack, né, bom, o Slack é uma plataforma empresarial e a ESPN tem o Slack deles, né, então a gente tem lá o canal de NBA e durante o jogo, a gente tá acompanhando o jogo aqui, tá fazendo a estatística e chega, acaba o primeiro quarto, o cara começa a alimentar lá no chat. Ah, hoje, né, vamos imaginar aqui um jogo Chicago-New York. Ah, então, o Julius Randle, primeira vez desde 6 de setembro de 2016, que ele mete três bolas de três no primeiro quarto de um jogo. É isso, mas são pessoas que estão lá, entendeu? Eles estão escrevendo. Não é tipo dados que você acessa, é tipo alguém tá pesquisando. E aí você nota alguma coisa, vamos lá, putz, o Neymar DeRozan, tô vendo que ele tá metendo muita bola da meia distância. Aí eu mando lá, qual o recorde de bolas da meia distância do Neymar DeRozan num jogo? Dá cinco minutos que o cara fala, ah, o Neymar DeRozan no dia 19 de outubro. Deu 14 bolas da meia distância. Aí eu vou lá de bacana, ligo meu microfone e taca. Neymar DeRozan e tal. Ah, que demais. Dei muita coisa assim, né? É explicado esse, tá explicado o mistério aí, ó. O mistério, o HD, mas o HD é bom também, com estadística. Então a gente pode colocar a prova nesse HD. Ah, é verdade. É, porque é o seguinte, eu não vou explicar as regras porque eu esqueço todas as regras. Justo. Mas aparentemente a gente vai poder ler as regras, né? É, eu vou chamar, então tá bom, vou chamar a viantinha dos 24 segundos, que vai ter perguntinha pra você. Então vamos embora. Não pode falar as respostas, tá? Que a gente vai querer falar. Não, depois que ele falar, sim. Regras na tela. Tá na tela. Ah, nessa, aqui ó, nessa tela. É que a gente tá de costas agora? Não, não vai tá. É, são cinco perguntas que a gente tem e cada pergunta você tem 24 segundos pra responder. Se responder elas até 4 segundos corretamente são 10 pontos, 9 segundos, 8 pontos e assim por diante. Vai, vai baixando. Um ponto mais rápido. E depois, né, os nossos convidados eles passam por isso, por essa... E se a sirene tocar, zerou. Zerou. Se eu não responder. Então, aconselho, se você não souber, fale aí qualquer coisa. Vai chutando até. Vai chutando. Beleza. Mas não, vai ter uns 24 segundos, acho que rolando ali, ou não? Vai, vai ter. Não lembro. Eu tô, não sei. E eu gostei aí que é esse 24 aí em Golden Purple, hein? Em Golden Purple. É um 24 Kobe Bryant. 24 Kobe Bryant. É isso aí. Ah, que aliás a gente não fez a pergunta pra ele, né? Depois eu faço pra ele. É, tá bom. A clássica. É uma extra, mas essa não conta a ponta. Tá bom, vai. Você começa. Você que faz, Gui. Eu que faço as perguntas? Ah, achei que era... Sou eu? Sou eu. Eu vou fazer uma, você faz outra. Ok. Tá bom. Posso começar, MJ? Muito obrigada. Quem é o maior pontuador da história da NBA contando temporada regular e playoffs? Karim Abdujabar? Não. Não? Resposta errada. Ah, tá errado? Não, então... É, porque o Karim Abdujabar, ele é o maior recordista de pontos em temporada regular. Que é o que o Lebron tá buscando agora. Ah. Mas em temporada regular e playoffs, o senhor Lebron James já passou. Ah, Lebron James, tá. Ah, então se eu errar a resposta, eu já morrei. Já morreu. Ah, tá. Entendeu? Mas se você acertar, é o top. É, eu errei e playoffs, né? Foi isso. Foi esse detalhe. Eu entendi. Próxima pergunta. Quantas vezes James Harden foi o cestinha da temporada da NBA? E aí? Vou ter que ir no chute. Três vezes. Certa resposta! Isso! Sabe em dúvida se era 2 a 3, eu chutei 3 a 3. Certou. Caramba, é... Eu tô falando. Eu tava pensando. Eu não sabia assim, do jeito que ele falou. É. Juro por Deus. Ele sabia, ele tinha total consciência. Entendeu? Eu tava lembrando, porque ele foi... Jogou no Houston, acho que 4 anos. Eu acho que um pouco mais, mas... Mas esses 4 anos, ele jogou mais em alto nível mesmo no Houston. Então, foi tipo, ele jogou 4 ou 5 anos. Eu lembro que tinha sido umas 3, só 1 ou 2 anos que ele jogou no Houston, que ele não foi cestinha. Porque era Mike D'Antoni, né? Era só o sistema joga no Harden e sai da frente. Já sai, vai lá e chuta a bola. Space. Space. Já deixa o cara jogar, gente. Se não der nada pra ele, vai passar pra vocês. Terceira. Em quantas finais consecutivas Lebron James chegou? Consecutivas. Sete. Oito. Oito. Era oito. Olha lá. Tô pecado, já tá. Ah, na trave. Mas foi quase. Foi quase. É que eu esqueci a bolha. Ninguém conta da porra da bolha. Mas a bolha não foi no consecutivo. Foi, pô. Não, foi. Não foi. Não. Ah, não. Teve um ano anterior ali. Foram 4 anos do Miami e 4 do Cleveland. É verdade. Quarta pergunta. Penúltima. Pergunta de verdadeiro ou falso. Vince Carter fez mais pontos do que Allen Iverson na carreira. Verdadeiro. Caraca! Eu acho que foi 24, hein? Verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro. Vince Carter, é claro. O Allen Iverson, se você comparar os anos pelos anos, o Iverson fez mais pontos que o Vince Carter. Mas o Vince Carter jogou cento e doze anos. Tá jogando até agora. Se aposentou agora com cento e trinta e dois anos. Agora, exato. Então, e o cara também teve, o Vince Carter também teve aquela pro Toronto dele que ele meteu bola virada de tudo que é jeito. Jogou bem no Nets, também jogou muito. Aquela que tinha no Nets era muito bom que perdeu pro Los Angeles, né? Jogou. Sabe que uma pessoa numa caixinha de perguntas que eu abri no Instagram, me perguntou se eu achava que o Toronto Raptors deveria aposentar a camisa do Vince Carter. Mas com certeza. Deveria. Obrigado. Deveria. Com certeza. Eu tenho uma dessa, inclusive, aquela clássica do dinossaurinho do Vince Carter. A gente tem também. A gente tem também. A gente não colocou aqui. A gente tem a do Vince Carter. Sim. Sim, é maravilhosa. E presente do meu grande amigo da Gomes NBA Store. Obrigado, meu irmão. Ele mandou as camisas massas pra mim. É muito legal. Eu sempre agradeço porque era, na verdade mesmo, porque ele nunca pede pra eu fazer as coisas. Só, cara, eu gosto muito do seu Trump e tal, então... Ah, que da hora. Eu sempre agradeço. Muito legal. É, última. Quinta e última. É agora, hein? Quantas finais o San Antonio Spurs perdeu na história? Perdeu na história? Finais? 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 Eu, na história, acho que... Zero, velho. Eles foram pra final. Eu perdi uma só. Eu perdi uma, né? Eu sei porque você errou. Eu sei porque você errou. Por quê? Porque aqueles perderam. Não era pra perder. É aquela de 2013 contra o Miami. Ah, a bola do Ray Allen. No jogo cinco, né? Ou seis. Na bola do Ray Allen. No jogo seis. O rebote, aquele passinho pra trás, a bola de três. Aí, descaralhou tudo. Desculpa ter uma palavra aí, viu, pessoal? Mas... Uma, então, só, né? Quanto temos aqui a pontuação dele? Nossa, que tristeza. Foi mal. Vinte e seis pontos. Foi bom? Foi. Excelente. Comparado a... Não. Comparado ao Ray do Pessoal, foi horroroso. Cinquenta por cento. Cinquenta por cento na estatística. Tá ótimo. Cinquenta por cento? Foi. Acabei o de MJ, porque o matemático... É. A matemática é boa, porque eu não sei quantos segundos ele... Não, deu certo. Estatística de chute de três, tava perfeito. É. E porque eu errei umas de bobagem. Nossa. A das sete finais do Lebron, eu errei. A primeira é pegadinha mesmo. A primeira é pra isso mesmo. A do... O pessoal da produção aqui... O pessoal mandou bem. É pra isso. Senão era isso, é muito fácil. Pra você, então, que tem um HD assim, é muito fácil. Não vale. Essa aí, essa do Alan Ivers, é bem pra pegar o cara no pulo também. Pensando rápido, querendo responder rápido. É. E aí, então... Alan Ivers foi muito mais... Não, não. Não, não. Não, não. Ele jogou vinte e uma temporada. Acho que foi isso. Vinte e uma. Ah, não sei. Gostaria de deixar claro que eu achei revoltante, viu, produção? Que não tem uma pergunta sobre o New York Knicks. Mas, gente... O maior time da NBA. É. Em setenta e três. Em setenta e três. No próximo. Em setenta e três. Em setenta e dois e setenta e três, hein? A gente se compromete que no próximo programa que você vier, a gente põe perguntas do New York Knicks. Perfeito. Aí sim. Ok. Combinado. Você tem uma pergunta que você queria fazer pra ele? Qual? Antes do negócio, você falou, tem uma pergunta que eu quero fazer pra você. Não lembro agora, Guilherme. Agora você me coloca... Ah! Nossa, Guilherme, você quase me colocou aqui numa posição que eu quase enfartei. Eu ia te lembrar, né? Pode ficar tranquilo. Não, porque a gente sempre fala, né? Tipo, MJ ou Kobe? O Kobe? É, eu tô perguntando agora. Ah, tá bom. Posso fazer? Não pode. MJ ou Kobe? O Kobe. É porque com o LeBron é muito fácil pra mim. Então, MJ ou Kobe? É porque ela acha que o Kobe tá na frente do LeBron. Gente, não. Parou a conversa aqui. Sério? O LeBron, eu acho que o Kobe tá na frente do LeBron. É, eu acabei de falar. Ah, então tá bom. Olha lá, ele bebeu água. Já vai encerrar agora. É a última, são as últimas duas perguntas. MJ e Kobe. O Kobe foi realmente um deus impressionante. Mount Rushmore do basquete. Mas, não, com ele, com a MJ não tem como, não. É Michael Jordan. Boa. E Kobe e LeBron? Não, não pode pensar. LeBron, né? Tudo bem. É excepcional também. E você, Guilherme? Pra mim, assim, o LeBron... Vou dar aquela resposta... Não, não. Bem sabonetada. É, sabonetada. Azeitou, azeitou aqui. Vamos azeitar. Bem sabonetada. O LeBron vai ter todos os recordes. Vai ter coisa absurda que ele vai fazer. O pessoal achava que ninguém ia nunca bater o recorde do Canebo do Jabari. E ele vai bater. Vai. Tá sabonetando. Tecnicamente, pra mim, o Kobe é melhor. Tá, sabonetou. Não, falei que, tecnicamente, eu acho que o Kobe foi melhor. Eu, nesse caso, eu discordo. Até porque eu acho que o LeBron, com a carreira dele, ele evoluiu mais. Porque ele foi pegando coisa que ele não tinha. Ele não tinha essa bola de três. Ele não tinha o mid-range direito. Ele não tinha a defesa. Não tinha esses chase down block que virou a marca dele. Que, inclusive, salvou aquela final lá do jogo sete lá. Então, e é um cara que ele tem uma visão de jogo, pra mim, maior do que o Kobe. O Kobe tinha o problema que ele realmente era um fominha violentíssimo. Passava a bola. Resolvia, resolvia. Agora, tinha jogo que, vez ou outra, ele fomeava a bola ali, dava um chute forçado pra cima, não caía. Falava, não caiu hoje, mas na próxima cai. E o LeBron, cara, que os caras falaram, pô, faltando, acabando o jogo, ele passa a bola. Mas ele passa a bola pro cara que tá sozinho no córner, o cara mete a bola. Isso é uma coisa que eu acho que... Gente, tudo bem, são perguntas, todos são muito bons jogadores, tá? Era só pra perguntar, é só pra gente ficar aqui fazendo o treino. É que na discussão aí, você deixava... É discussão, era só isso, obrigada. Eu acho que pra mim, o LeBron tá mais pra perto de eu comparar ali com o MJ do que no Kobe. Com o MJ, é? É. Ah, pode ser, tá? Não tá ruim, gente. Qualquer um dos dois, tá bom, era só pra encher o saco. Tá bom. É verdade. Mas esse tá bonito. Pode falar. Que pra mim, Michael Jordan tá aqui. Ninguém alcança. Aí vem, né? Então tá bom. Eu acho que essa discussão do... Olá, barqueteiro. Pronto, gente, eu errei. Do Michael com o LeBron tá em aberto. Então, mas eu quero... Tá em aberto. Essa discussão... Tá? Eu quero assim... Tá coisa aqui, acho que tá em aberto. Eu acho que essa discussão, ela fica melhor. A gente vai ter ela depois de cinco anos que o LeBron parar de jogar. É isso. Mas, fato. Mas ela já dá pra começar a discutir de agora, já. Já tá. Não tá essa diferença aí toda, não. Vamos aproveitar e falar aqui você, o que você acha. Deixa aqui nos comentários. Que essa é uma discussão que sempre dá treta e é maravilhosa. Quem é melhor entre os três e quem... Bom, enfim. Deixa aqui. É, bota na sua ordem aí. Um, dois e três. Um, dois e três. E por que que é Michael Jordan? Beleza. É isso. Muito obrigado. Mas antes, eu quero que você... Onde a gente pode... Que você fale. Onde a gente pode ver os seus próximos shows. Fale das suas redes sociais. Meu chão. Um, dois, três e... Vai! Vamos embora. O Instagram, arroba, newagra, tudo junto, N-I-L-A-G-R-A. Minha agenda de shows tá toda por lá também. Você acha no link da Bill, você já clica e aí já tem as próximas cidades, tem todos os shows do mês. É lá no meu canal do YouTube também tem, né? Tem o meu canal do YouTube. Quem, pô, puder e quiser se inscrever lá, a gente tá tentando chegar em um milhão de inscritos. Faltam aí coisa de 80 mil. Olha lá. Faltam muito. Tá pertinho. Por favor. Então, se inscreve lá que toda quinta-feira tem vídeo na Edson de Stand Up. Pra vocês é de graça e eu recebo. Então, assim, é só vantagem. Inclusive, quem seguir você a partir de agora, ganha ingressos no seu... Acabou, né? Não, mas podemos fazer isso, se vocês quiserem, fazer um sorteio aí nos comentários, a gente sorteia os ingressos e aí, quando a pessoa, de onde a pessoa for, a gente passa o nome, quando for na cidade dela, a gente faz. Pode sortear aí. Vamos lá. De nada, galera. Vamos sortear aí nos comentários, mas tem que comentar, hein? Comenta o negócio, o Lebron 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. E aí... O Lebron 1, 2 e 3. O Lebron 1, 2 e 3. Ou o Michael 1, 2 e 3. Lebron, Lebron, Lebron e Colby aí. 1, 2 e 3. E na ordem que você quiser, não... Né? Não, só é essa, mas se for essa, a gente... Dizendo que quem tiver essa ordem, provavelmente tem mais chance de ganhar o ingresso. É isso. E aí, daí a produção... É, vocês fazem com vocês. Eu deixo com vocês dois pares de ingressos e aí vocês sorteiam aí pros comentários. Mas tem que comentar, se você não comentar e não curtir o vídeo também, você tem que curtir pra ajudar. E não seguir você também e todo mundo. É isso. Muito obrigada. Siga as nossas redes sociais no canal Chumá e também as redes sociais da Live Sports. Nossa parceira... Faz coraçãozinho. Coração. Coração. Obrigada. É isso. Muito obrigada. Considerações finais, Guilherme. Considerações finais, muito obrigado pelo convite. Eu tô achando que eu tô sendo convidado. Obrigada. Obrigada, Guilherme. Obrigado por aceitar o nosso convite. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Que é isso. É um prazer. Sou fã de longa data, meu irmão. Um jogador que fez muito pelo basquete brasileiro. Obrigado. E faz até hoje. Então, obrigado. É uma honra estar aqui, meu irmão. Tamo junto. É uma bela. É tudo seu. É isso, gente. Muito obrigada e até o próximo Showacast. E até o próximo Showacast.